Com menos de 20% das ruas pavimentadas, vereadores e a prefeita de Alto Paraguai, Diane Alves, se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, para concluir detalhes de um projeto de pavimentação nas áreas urbana e rural do município. É um município de Alto Paraguai que veio do garimpo, é um município pequeno, não temos nem 20% do município asfaltado, e é o sonho da população, o que elas almejam hoje em dia é asfalto. O projeto, segundo a vereadora Márcia Leite, contempla de imediato três bairros. Coab, bairro Bela Vista, tem o Brilho do Sol, que é uma coabinha também, e tem a Coab lá do São Pedro, que tem umas ruas ainda que não está fechado o asfalto. Então a gente está pedindo essa emenda para atender essa população. A pavimentação das ruas dos bairros Bela Vista, Brilho do Sol e da comunidade São Pedro será possível com recursos de emenda do deputado Eduardo Botelho. O parlamentar orientou a prefeita a comprar maquinários, já que o material utilizado será adquirido com recursos de emenda parlamentar. Nós estamos sugerindo à prefeita que compre os equipamentos e nós vamos colocar a emenda para fornecer o material para ela, que é a massa beton-minora, para ela fazer esse asfalto. E eu acho que esse encaminhamento vai dar certo e nós vamos poder fazer alguma coisa, alguns asfaltos em Alto Paraguai.